Amigos do portal JC 24 horas, o padre Nilfranio Santos está celebrando a missa de despedida do sargento Ribamar Batista, na igreja que ele durante muito tempo frequentou, um coral que canta canções que durante muito tempo ele cantou. Ribamar Batista era integrante do casal de Cotristas, SCC, durante muito tempo a voz dele fez parte dessas vozes e nesse momento os amigos do coral se despedem do amigo de SCC. Vamos registrar aqui esse momento para o portal JC 24 horas. Cotristas e Gatos Meu coração não é Deus. Ora, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai e por Deus poderoso. Escreva-se em novo com as mãos deste sacrifício. Para a glória do Seu nome, para o vosso bem e toda a santa igreja. Ó Deus, credência, acolhe as oferidas que os apresentamos e implorando a salvação do vosso servo, o servo Amado. E porque jamais duvidou da vontade do Salvador, encontre em vosso Filho o Juiz Compasito, que vive e reina para sempre. Para que o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele brilhou para vossa a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consome. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada.